1, 2, 3, acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, a obra não pode parar. Não, não para, não para, olha que sinergia bonito hoje, olha que povo bonito gente, olha que não dá, não dá, a gente vai se apresentar, eu sou a Andressa, tenho 26 anos, Pri, Priscila, 35, vou repetir, tem carinha de 25 porque tem carinha de 25, obrigada. Eu sou a Gi, pode me chamar de Gi porque meu nome é muito difícil, então eu tenho 24 anos. Oi, eu sou a Damares, tenho 27 anos. Então o nosso papo hoje está muito bom, muito interessante, assuntos muito importantes que a gente tem conversado, que a gente tem falado entre nós e que eu acho que é importante a gente comentar com o pessoal também que está assistindo. E aí a gente vai começar falando essa questão da família cristã. Vocês vieram de família cristã? Como que foi essa questão? Vocês se converteram novinhas? Como é que foi? Não, eu não vim de família cristã, eu fui para a igreja, eu tinha 8 anos, eu era criança, eu fui para a igreja com a minha avó, mas os meus pais não são crentes, então assim, a família da minha avó era evangélica, eu fui para a igreja com ela, mas não nasci em um lar cristão. E até hoje meus pais não são cristãos lá em casa, só eu que... Ainda. Ainda, gente, eles vão completar a salvação. Isso, nós cremos. Se não crer nisso é como não crer na mensagem da cruz. Amém, meu Deus. E você, Damares? Eu no meu caso já nasci num lar cristão, mas converter mesmo, se aceitar Jesus e tudo foi... Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, ou até antes disso, eu não lembro muito. Eu lembro do dia, mas não lembro a minha idade. Você aceitou, Jesus? Aceitei, fui lá, levantei as mãos lá na frente. A Bebe, ela aceitou também no cutinho. Gente, é tudo pra mim. Eu sou uma tia que não tem emocional pra esse momento. Não temos nenhuma estrutura. E você, Pri? Eu nasci no berço cristão, minha família é toda cristã. Desviei e voltei. Graças a Deus que eu fui resgatada. Amém, amém, amém. No meu caso, gente, eu me converti, eu tinha 13 anos. 13 anos eu me mudei de um bairro pra outro. E aí no prédio que eu morava tinha um grupo de meninos que eles eram da igreja. E aí acabou que a gente foi pra igreja, eu e minha irmã na época. E aí eles saíram da igreja. Então a gente e a minha irmã ficamos por um tempo. E aí, nesse período, né, fez a obra. Mas ela em casa ficamos só e eu e minha irmã mesmo. Depois de um período, ela acabou se desviando também. Mas graças a Deus, agora ela voltou. Glória a Deus. Amém. Eu também não vou na igreja com você. Ela tem ido, graças a Deus, tá voltando. E o Senhor é bom. Igual a gente falou, né, a gente crê que o Senhor faz a obra. O Senhor faz tudo. Ele pode salvar, ele pode transformar. Ele faz milagre. A gente não. Mas quem convence é o Espírito Santo, né? Ele faz tudo isso, né? Mas aí a gente tava comentando também, né, mais cedo sobre a questão de faculdade, né? Vocês também já se formaram? Como que foi isso aí? Que curso que vocês fizeram? Eu formei em 2009. Meu Deus! Eu fiz em 2009. Não parece. Olha, eu tô indignada. 13 aninhos. Se alguém falar... Aí, ó. Quem acredita? Eu formei em 2009. Fiz enfermagem. Fiz pós, passei em concurso. E é isso aí, sem ter feira. Ai, maravilhoso. E você, Gi? Eu fiz direito. Eu formei tem pouco tempo, assim, né? Quase dois anos. Pouco tempo, nem tão pouco, né? Passa rápido. Passa muito rápido. Da Maris. Eu sou contadora, né? Eu formei em 2017. Maris. E tem pouco tempo que eu pós-graduei em administração pública. Gente, que glória. Glória mesmo. Eu me formei em Direito também em 2019, eu me formei. E aí eu terminei recentemente a pós em Direitos Humanos, que é uma área que eu amo. E a faculdade, né, gente? Ela é muito importante. Claro que eu acredito que Deus faça tudo muito perfeitamente. Até na faculdade. Que aí eu vou contar de novo o que eu falei com as meninas. Que eu fiz um período de engenharia civil. Só que o senhor foi muito bom pra mim, que não deixou que eu fiz a engenharia. Glória. Amém. Não me dá nada certo. Pensem em mim construindo prédios. Esse é um desastre. Não faz sentido pra mim. Quando eu comecei a fazer ponta baixa. Não, eu comecei a fazer ponta baixa. Comecei a fazer. Gente, não, não é pra mim. Jesus, o que eu vou fazer? Eu busquei uma direção. Falei, Jesus, o que eu vou fazer daqui pra frente, né? Eu estou me direcionando pro direito. Que eu amo, sou apaixonada. Não exerço diretamente, mas eu faço alguns serviços nessa área. Mas assim, glorifico a Deus por essa mudança que ele fez na minha vida. Porque eu creio que se eu tivesse continuado na engenharia, eu não teria terminado de jeito nenhum. Mas quando você estava na faculdade, você estava na presença do pai? Estava aquela coisa, né? Eu comecei com 17 anos. Mas era aquela fase que eu estava assim, um pezinho aqui, um pezinho ali. Você entrou na faculdade com 17 anos? Com 17. Assim que eu terminei a escola, eu falei, vou fazer faculdade. Eu já comecei a fazer engenharia, fiz um período só e já mudei. Só que nesse período da faculdade, eu estava com aquela coisa. Ah, Jesus, eu sei quem o Senhor é, beleza. Tá isso, eu tá aí, eu tô aqui. Então, não tinha um relacionamento com o Senhor. Não disputava da presença dEle. Eu sabia que tinha um Deus que estava ali, mas eu não tinha experimentado disso até então, sabe? É o conhecer de ouvir. Isso, é o conhecer de ouvir. De ouvir as pessoas contarem os testemunhos, né? Mas aí, realmente, foi nesse período da faculdade que eu me posicionei e falei, peraí. O meu pé tá aqui, o meu pé tá ali. Onde eu estou, né? Tem que posicionar. Ou eu sou o crente, ou eu sou a igreja, ou eu somente vou pro culto. Então, eu tenho que saber realmente o que eu quero da minha vida. Foi nesse período da faculdade, por incrível que pareça, que eu tive essas partes do Senhor. E falei, peraí, que eu tenho que mudar a minha forma de viver com o Senhor. Então, tem um relacionamento mesmo. Por quê? Você estava tendo muita oferta? Gente, demais! Porque, normalmente, o estalo é o contrário. É o contrário. Infelizmente, né? É o contrário. Então, eu falo sempre que foram duas questões, né? Foi nesse período mesmo que eu estava nessa adolescência de descobrimento de como as coisas estavam funcionando. E foi nesse período que o Senhor me falou sobre propósito. O que Ele queria que eu fizesse na minha vida. Né? Ele falou assim, eu te chamei. Eu fui realmente ter um relacionamento com a minhação e conhecer quem ele era. Que eu comecei a me interessar, a buscar e falei, mas peraí. Eu sempre ouvi falar de Jesus pelo que as pessoas falavam, né? Mas o que eu sei de Jesus? O que eu conheço de Jesus? Eu comecei a me interessar por isso, né? A pesquisar, a ler mais a Bíblia, a orar, que é uma coisa que eu não fazia mesmo. Mesmo estando lá. E eu comecei realmente a ter uma busca maior em relação a isso. Então, durante essa busca, eu acredito que o Senhor realmente mudou a minha mentalidade do que eu estava fazendo, né? E outra coisa também foi a questão das namizades, né? Então, assim, glória a Deus por isso que nessa etapa, nesse período, o Senhor me abençoou com amizades muito boas. Pessoas muito, sabe? Muito... Como eu posso dizer? Pessoas realmente que tinham um posicionamento firme com o Senhor, que me ajudaram nisso, né? De falarem assim, ó, dá um caminho a esse aqui. Esse aqui é melhor pra você. É assim que funciona, né? Então, assim, eu realmente fui muito bem alicerçada de todos os lados por essas pessoas que me ajudaram nesse processo. E é muito importante, né? A gente ter amizades que nos levam pra mais perto de Deus. Amizades que nos ajudam, né? Que tá ali o tempo todo, não... Eu falo que são as amizades espirituais. Sim, com certeza. E nesse período da faculdade, a Lídia, que é uma das minhas melhores amigas, a gente estudou junto nesse período. Que foi quando a gente trocou o curso. Ela também trocou. Saiu de um curso, foi pra Direito e eu também. A gente foi pra mesma sala e eu acredito que foi, assim, realmente muito de Deus. Porque a gente se... É um propósito de Senhor. Porque a gente se ajudou nesse período. Porque, né? E querendo ou não, a gente na faculdade, a gente tem tudo. Tem ofertas, tem tudo que a gente, assim... Uma bandeja na nossa frente, né? Igual eu sempre dou o exemplo da faculdade que a gente tem aqui. Que tem um bar na frente. Então, assim, o pessoal... Ah, vamos ali. Não tem nada demais, não. Vamos só ali. Você pode só sentar ali. Tudo puxa, né? Isso, aquela coisa. Não precisa nem beber nada. Só senta lá. Então, às vezes, quer inserir a gente nessa questão de tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Só sutilezas. Mas não é assim que funciona, né? Então, as meninas, eu acredito também que tiveram amizades que ajudaram nesse período, né? Sim, é mesmo. Tivemos. Né, gente? Tivemos. Graças a Deus, né? Eu agradeço muito, assim, pelas amizades mesmo. De Deus que o Senhor colocou na minha vida. Porque, assim, isso é fundamental. Fundamental mesmo pra gente... Pra nos ajudar, né? Na caminhada cristã. Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente sozinho, a gente não consegue. Essa é a realidade, né? Mas quando a gente tem pessoas preparadas por Deus, porque eu acredito que Deus prepara. E Deus tem um propósito, né? Em cada amizade que Ele coloca na nossa vida. Assim como Ele tira também aquelas que Ele não agrada, né? Que vai nos afastar deles. E glória a Deus que Ele tira. Amém! Gente, tem muita gente... Mas é verdade, tem muita gente que realmente quer que a gente dá bênção. Exatamente. Que fica ali, que tenta insistir, que fica em cima. Não gosta, né? Isso é muito de estações, né? Sim, verdade. Eu já tive melhores amigas que naquele período eram as minhas melhores amigas. Mas que não é a minha melhor amiga, mas que hoje já, vamos falar, mudou a estação. Teve alguma coisa de errado? Não. Nós brigamos? Não. Mas naquele momento ela foi minha melhor amiga. Hoje não mais, entende? Então eu acho que isso de amizade é essencial, né? Principalmente... Muito importante. Para o corpo de Cristo, né? E também eu acho que... Eu estou lembrando, você está falando, estou lembrando que na minha época de faculdade tinha uma célula. Eu não estava na... Eu não estava em comunhão, mas eu lembro que tinha uma célula, né? Na hora do intervalo, eles reuniam ali em uma salinha e eles louvavam e faziam oração. E isso me chamava a atenção, mas a rebeldia da pessoa que eu nunca fui na célula... Não foi, não. E eu acho interessante, sabe o que? Interessante sim, né? Porque tinham meninas que também eram de raízes evangélicas, mas que ali na faculdade, aquele tanto de oferta, aquela coisa, né? Gente, quando você não tem um relacionamento, uma intimidade com o pai, você não fica. É muito complicado. É preciso construir, né? Aquilo, esse relacionamento, essa comunhão, esse amor com o pai, para você poder falar que está enraizado mesmo, que Satanás pode te oferecer o que for de bandeja, que você não vai deixá-lo. Porque se não chega lá na frente, isso não foi quando eu fui para a faculdade que eu desviei. Não é a faculdade que é culpada, é a falta do seu relacionamento com Deus que fez você desviar dele. E acaba que em vez de você influenciar outra pessoa, você é influenciado. aí você fica naquela, ah, mas não tem, está tudo bem, está tudo certo. Mas não funciona. Às vezes o tudo bem, tudo certo, acaba ficando comum. A gente fala, ah, é isso mesmo, segue a vida. A gente não cumpre o que a Bíblia fala para nós seres, que é luz no mundo, luz nas trevas. Quando a gente não está enraizado, a gente não consegue cumprir isso e a gente nem percebe que nós não estamos cumprindo. É uma coisa sem perceber. E aí quando você, né, cai a ficha, você já está 99,9% envolvido nas coisas do mundo e o pai já não existe mais na sua vida. Suas prioridades mudam. Aí quando você é pai, pensa, nossa, o que é que eu fiz? E eu sem perceber. Aí já está, é, é igual você falou, é a sutileza mesmo do negócio de você achar que, ah, que problema. Nós estamos estudando na escola dominical a sutileza do satanás dentro da igreja. Vai prebedê, pessoal, e não aprenda sobre. Mas aí, como que a gente aprende a entender a sutileza do satanás? Como? Através da oração. Amém. Interpretando a palavra. É no relacionamento mesmo com Deus, né? É no relacionamento. Se você não souber não ouvir a voz de Deus, você não consegue, entendeu? Ver a erva daninha sendo plantada ali dentro da igreja. Você não dá fruto. O joio e o trigo é a mesma coisa. O que difere é o fruto. E oração é para todos, né, Pri? A gente fala que essa oração não é só para as irmãs do Coque. É só para as irmãs do tipo de oração. Tipo, a irmã está orando e está tudo bem. O irmão ora para mim aí não é assim que funciona, né? Na verdade, eles estipulam a uma certa idade. Se você está com 35, 40 anos, pode acontecer por oração. E não é isso. Aí que só elas oram, só elas vão lá. Não é assim que funciona. Ou então, ó, sem fazer nada em casa. Se não faz nada em casa, vai acontecer por oração. Vai orar, né? Mas não é assim que funciona. Todos nós somos chamados por oração, né? Aquele versículo que você citou. Orar e sem cessar, né? Então, a gente, é o tempo inteiro. Não tem essa questão de, ah, Jesus, eu vou separar um tempo na minha agenda para o Senhor. Tipo, Senhor, de meio dia às uma. Que é o horário de almoço. Vamos lá. Aí, desses 20 minutos que sobrarem, eu vou lá fazer meu devoção. Eu vou orar e vou agradecer o Senhor pelo dia. E não é assim que funciona, gente. É o tempo inteiro. O Senhor tem que ser a nossa prioridade o tempo inteiro. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vem para dormir. É um relacionamento contido, né? É o tempo inteiro. Não tem essa separação de, gente, eu vou trabalhar. Aí eu vou esquecer Deus lá em casa. E quando eu voltar, eu vou encontrar com Ele de novo. Fala aquela frase. Vocês aprenderam lá em uma aula. E vão na sobrenatural de forma natural. É isso. Você é um sol. Você não vai estar na igreja da sua Damares. Aí eu vou para o meu trabalho, vou tirar minha máscara de cristã, vou lá para o meu trabalho. Não existe isso. Até porque ali na igreja, né? Amém. Mas você tem que refletir a luz ali. É onde você está. É uma hora. É o que é fácil ser crente nessa igreja, né? É o que é fácil sentar ali duas amores. É a Bíblia levantar, receber a palavra e pronto. Não. Faz parte. É necessário. É o mandamento ali. Nós estarmos ali, o corpo de Cristo, em comunhão na igreja. O que acontece... As quatro paredes não significam nada. Mas o que acontece dentro das quatro paredes é essencial. É o manifestar. É a obra do Pai ali. É. Porque na verdade a igreja somos nós. É cada um que faz parte de um corpo. Então se eu sou o dedo mindinho e eu estou machucada, o meu machuc... Eu indo para a igreja, o corpo inteiro tem que sofrer, né? Sofre no caso. E fora da igreja eu tenho que continuar sendo um dedo mindinho, né? Eu não posso... Ah não, vou deixar de ser um mindinho e você... É fora da igreja que a gente cumpre o nosso papel, que é ir de pegar... O maior testemunho que nós temos é a nossa vida. Então o que nós fazemos, como nós fazemos, é refletir tudo isso. A gente tem a oportunidade de refletir Cristo fora da igreja. Exatamente. Dentro da igreja eu tenho fé, eu acredito e a gente agir realmente em atos de fé. E falar, eu acredito e eu vou viver dessa forma porque eu acredito no que o Senhor faz. Então é totalmente diferente o falar e o agir, né? Realmente eu testemunho da nossa vida, do que a gente faz. Com certeza. É aquela frase que o Joás tem falado, né? Que tem incomodado ele. Qual Cristo as pessoas têm visto em você? Isso, gente, é muito forte. Quando a gente pega pra parar, pra meditar nisso, quando as pessoas olham pra mim, qual Cristo elas estão vendo. Gente, meu corpo chega a arrepiar porque, sabe? É uma coisa assim, extraordinária que a gente tem que mortificar a nossa vontade o tempo inteiro. O tempo inteiro, pra que o Espírito reine, prevaleça e pra que a gente consiga ser a igreja onde quer que a gente esteja. Ser a igreja dentro da igreja é muito fácil. É muito fácil. É cômodo pra todo mundo. É muito cômodo, né? Então a gente precisa nos fazer essa pergunta a todos os instantes. As pessoas estão olhando pra mim, o que elas estão vendo? Quem elas estão vendo? As minhas filhas olham pra mim dentro de casa e, gente, elas vão conhecer Jesus através de mim. Se eu não refletir Cristo na vida delas, quem mais vai refletir? Exatamente. E o que o mundo tem pra oferecer, né? É muito bom pros olhos. Sim. Mas, gente, coisas terríveis. Na escola mesmo, no nosso dia a gente tem visto tantas coisas que o mundo tem colocado como comum, como normal. E se a gente não fizer a diferença, gente, nisso e tudo, quem vai fazer, né? Então, assim, realmente é o Senhor pra ter misericórdia. A gente precisa ter essa sabedoria, esse discernimento espiritual que só o Espírito Santo de Deus nos dá pra gente entender o que vem do Pai e o que não vem do Pai. Amém. E é na oração que a gente faz isso. A oração não é só para os mais velhos. Não, é só para o relacionamento diário. Se você conhecer a verdade, quando o errado for apresentado, você vai tacar na hora, tem alguma coisa de errado. Você vai ter arma pra combater, né? Sim. Você vai saber que a filha não tá de acordo com a palavra do Senhor. Gente, nós temos muita coisa pra falar, mas a gente vai pro intervalo. Depois que a gente vai lá tem mais assunto. Muito assunto bom pra gente falar ainda. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Glória! Amém, gente! Glória a Deus! Aqui nesse carro sabe cantar, gente! Vamos ter que music nesse programa! Gente, completo! Voltamos! No primeiro bloco a gente falou sobre assuntos muito importantes, sobre família, sobre faculdade, sobre propósito, sobre amizades. E agora a gente vai falar, gente, sobre feminismo. Eita! Agora a coisa vai tentar! Não, gente, assim, eu posso testemunhar sobre isso porque eu era uma louca feminista. Não creio! Pois é! Eu era, gente! Não sabia! Mas acontece que, na verdade, eu falo que eu era feminista, assim, gente, mas pra ser sincera, eu nem saiba direito o que que era. Era uma causa que eu virei e falei assim... Você pegou o gosto! Gente, é aquele negócio assim... Nossa, gente, eu não concordo com isso. Eu sou independente, não preciso de um homem na minha vida, então eu sou feminista, pronto, acabou. Então essa era a minha percepção de feminismo, sabe? Totalmente errada. Você achava que não precisava de um homem na sua vida. Gente, pois é. Então quando eu... Pois é! Pois é! Gente, quando eu cresci, eu cresci com a minha mãe, então lá em casa eu fico praticamente criada só as meninas, só as mulheres, com mulheres e tudo mais. Sem referência. Ah, sem referência de homem até os meus 13 anos, que foi a época que eu me aproximei mais do meu pai. Então, antes desse período dos 13 anos, eu vivia com a minha mãe ali, com a minha irmã, então todo mundo ali. E sempre as mulheres da minha família, que tiveram casamentos muito ruins, falavam... Você não precisa se casar, você não precisa de um homem, faz isso mesmo, estuda, trabalha, seja independente. Seja independente, tenha o seu dinheiro. Essa frase aí mesmo, seja independente, você não precisa de homem na sua vida. Então eu criei aquilo na minha cabeça e falei, tá bom então, não precisa de homem na minha vida. Então, gente, na minha cabeça, no meu cronograma de vida, eu ia o quê? É, eu ia o quê? Estudar, me formar, ficar muito rica e não precisava de ninguém na minha vida. Só que o Senhor é bom. Glória a Deus. E tudo isso foi destruído. Amém. Eu quero que ela em nome de Jesus. Amém. Gente, eu já entendo, como eu tô falando, pelo menos do meu exemplo, eu entendo que hoje existem várias mulheres que, gente, que falam o que são, mas nem sabem o que é. Não conhecem, não moda. Principalmente as meninas mais novas, né? Não, não sei. São falarem com 14, 15 anos. Ah, minha amiga é, então eu também sou. Mas nem procura saber o que é. É muito o que a mídia mostra hoje em dia também, né? Mulheres totalmente independentes, né? Não conseguem entender que você ser bem-sucedida profissionalmente, isso não impede você também de ser bem-sucedida na sua vida semi-sentimental, no seu casamento, dentro da sua família, né? Não tem um equilíbrio, né? É tudo muito radical, vamos falar assim, né? E quando o Senhor me falou, quando aconteceu essa mudança na minha vida, que eu entendi, eu falei, Jesus, o Senhor nos chamou pra ser família. Então não é assim que funciona, né? E não é assim. E, gente, aquela questão também da submissão, que por muito tempo eles, né, pegaram essa frase e falaram, submissão é a mulher obedecer o homem, tudo que ele mandar fazer, e é isso. Então eles não entendem o que é essa palavra em si, então usam isso da forma que eles querem usar. E falam, não, então é isso aqui, então a mulher, ela sempre tá por baixo, a mulher... Não, gente. Distorce totalmente a submissão da palavra, né? Da Bíblia, né? Eu amo como o Senhor fala das mulheres na Bíblia, como o Senhor, né? Tem várias mulheres incríveis na Bíblia, que o Senhor, né? Amou muito essas mulheres e sim são exemplos pra nós. Então não quer dizer que o Senhor amou menos as mulheres e deu mais oportunidade pros homens. Não é assim que funciona. Eu percebo que esse negócio de feminismo, né, dessa independência, dessa autossuficiência, é algo que entrou dentro da igreja sem a gente perceber. De forma sutil mesmo. De forma sutil. É sutil. Sim, sim. Ou essa coisa de primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou conquistar aquilo, primeiro eu vou formar, primeiro eu vou ter minha casa, eu vou ter meu carro, eu vou passar no meu concurso, depois eu vou pensar em ter filho, né? E aí a gente não sabe, porque quando a gente conquista, eu falo por mim, pelo Léo, pelo meu marido, quando a gente conquista as coisas juntos, é bem mais gostoso. Eu não comecei aonde eu estou hoje com o Léo, nós começamos lá, nós temos 12 anos de casado, 16 anos de relacionamento, nós começamos do zero, nós começamos juntos. Eu concordo que pra você casar, você tem que ter uma estrutura, né? Mas eu discordo quando a gente acha que a gente já tem que ter tudo pra casar, eu sou casa depois que eu tiver minha casa, eu sou casa depois que eu tiver meu carro, e isso eu não concordo. Eu acho que o construir junto é infinitamente melhor do que você, até porque a gente nunca tá satisfeito. Quando você tiver a casa, você vai querer mobilhar a casa, quando você vai mobilhar a casa, você vai querer ter um carro, quando você tiver um carro, você vai... Então essa insatisfação do ser humano é constante. A gente sempre vai querer colocar alguma coisa na frente e falar, não, mas peraí, isso pode esperar que eu tenho isso aqui pra fazer. E Satanás, ele foi tão ardiloso que ele veio roubando esses pensamentos, esse sonho, tanto das mulheres como dos homens, de querer construir uma família, de querer crescer junto. Eu falo porque eu tenho a bebelo de 5 anos, um dia desse ela me perguntou, falou, mãe, por que eu preciso casar? Ela tem 5 anos, gente! Você tá entendendo ele, então assim, você vê que Satanás, ele não espera você fazer 18 anos. Ele não espera a gente entender o que é as coisas, ele só vai colocar. Ele vem cultivando ali, ó, né, desde sempre, sem a igreja perceber. Então eu vejo isso muito forte, tanto nas meninas, como nos meninos, porque aí as mulheres são independentes e os meninos ficaram dependentes. Dependentes! 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 Porque eles estão num papel muito cômodo! A mulher faz tudo, a gente não precisa deles pra nada, então pra que que ele vai se dar o trabalho de fazer alguma coisa? Então Satanás, ele é tão sutil que ele fez sem o povo perceber dentro da igreja. E vai perder os princípios bíblicos, né? Sim, totalmente. Totalmente. Se a gente fosse, agora a gente sempre conversa sobre essas questões, a gente, nós éramos feministas, né? Meu Deus! Assim, querendo ou não, a ideia, assim, nem que seja levemente, a gente tinha essa ideia, né? Toda a questão é só da gente pensar em estudar primeiro, se formar e, ah, eu vou conseguir meu emprego, a Pri mesmo falou, a gente acaba criando essa ideia, essa independência. Então aí você acaba não se, não dando importância, ah, não vou namorar agora não, vou fazer outra coisa e vai indo, vou formar primeiro. Só que a gente esquece que nós somos referências dentro da igreja e fora da igreja. E acabou que dentro da igreja, nós estávamos sendo uma péssima referência pras meninas mais novas. Porque isso chegou ao nosso conhecimento, foi quando, assim, Deus já foi, ele é perfeito, que ele já, né, na, você sabe, né, Andressa, do caso, né? Já chegou no nosso ouvido e falou assim, olha, eu não quero... Já trouxe a luz. Já trouxe a luz, porque uma pessoa virou pra uma outra menina, mas aí ele falou assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Você não preocupa em ter relacionamento, você não preocupa em casa. Porque você é empoderada. Porque você é empoderada. Aí na hora que... Sinto da igreja. A igreja, sim. E na hora que nós ouvimos isso, a gente, meu Deus, aí a gente parou esse tempo e falou assim, gente, nós temos que nos posicionar. Ah, mas nós não temos que nos posicionar como mulheres empoderadas, e sim como mulheres que serão submissas. Porque se a gente for parar, agora a gente tava comentando, se a gente for parar pra pensar, Deus sempre, é, Jesus, no ministério dele, ele sempre deu importância às mulheres. Não quer dizer que a mulher, ela, por ela ser menos citada, ela não teve importância, assim como as crianças, mas pelo contrário, toda, se a gente for parar pra pensar, todas as vezes que mulheres são citadas, elas sempre são citadas, se são viúvas, que sejam amparadas pelos filhos, pela família, se não são, a igreja ampara, ou seja, ela sempre é dependente de alguém. Sim. Em nenhuma parte da Bíblia, quando a gente, é citado uma mulher igual, é, Noemi e Ruth. O que que Noemi aconselhou ela? A ir lá pra Boaz. Então, assim, todas as vezes, mulheres são citadas mortas também, ela sendo, precisando, né, de alguém, ela precisa de ser, ela precisa ser dependente. Ela, a Ruth tomou iniciativa seguindo a sogra dela, claro, mas, no fim das contas, quem, de quem que ela morreu dependente? Boa! É, gente, tem uma diferença de dependência pra preguiça também, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos entender isso aí, porque tá, né, porque o povo vai, não, mas eu vou ficar lá, é, vou ficar lá, não vou fazer nada, vou ficar de braços cruzados. A mulher virtuosa da Bíblia, ela trabalhava, ela cuidava dos negócios, ela cuidava da casa, então ela era uma mulher sábia, que fazia tudo, tudo, de uma coisa que ela não tinha, era preguiça. Gente, e é muito bom ser cuidada, então, as vezes, eu falo com as meninas, a gente conversa muito sobre isso, que a gente tava perdendo esse brilho, essa coisa de ser cuidada. É bom demais! Porque a gente, eu fico boba com esse povo lutando, sabe, pra, gente, que isso, deixa o Léo abrir a porta do carro, para, deixa ele cuidar de mim, a gente, a gente ama ser cuidada, por que não ter uma pessoa que a gente sabe, que a gente pode contar, que a gente sabe que é um amparo, que a gente sabe que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar. Ah, não, para com isso, gente. Vai ser amada, vai ser cuidada, entendeu? Isso, então a gente tava criando a nossa mentalidade, assim. E aí, ô Andressa, sabe o que que eu reparo, gente? Que essa mentalidade, né, de individualismo, de querer conquistar tudo primeiro, sabe o que que tava causando? É um desgaste físico, emocional, sentimental, espiritual, por que? Essa ganância de querer alcançar tudo, de querer ser tudo, só gera frustração. Porque quanto mais a gente corre atrás, mais coisas a gente quer e nunca alcançam um ideal. Então a gente não sabe descansar no Senhor. Então você conversa com as mulheres hoje, elas estão cansadas, esgotadas, mal-humoradas, estressadas, depressivas. O índice de suicídio hoje em dia, de jovens, adolescentes, gente, é altíssimo. Porque alcança, tenta alcançar um nível de perfeição. Eu não tô falando de corpo, tô falando de tudo. Em todas as áreas. Em todas as áreas que não existem. E isso, ô gente, quando a gente não está debaixo do propósito do Senhor, só gera frustração. Só gera cansaço, só gera desânimo. Quando a gente aprende a descansar no Pai e a entender que Ele tem um propósito para as nossas vidas, as coisas fluem no momento certo. Esse negócio de querer demais, de querer ser, não nos leva a nada. Só nos leva a um desgaste emocional muito grande. Tem que parar de querer abraçar o mundo, abraçar tudo e aprender a ser filha do Pai. Sim, exato. Lancem no Pai, esperem no Pai e cumpram o propósito. Tem uma, né, eu já comentei, quase dia eu não gosto, quando eu converso com uma pessoa, eu falo, não, você tem que, né, buscar no Senhor um direcionamento para um relacionamento. Não, eu não tenho pressa. Gente, ou eu sou muito anormal, porque eu quero viver agora o que Deus tem para mim. Eu sei que tudo tem um tempo, eu não quero apressar, pular etapas. Não é isso. Eu não quero antecipar nada, pular etapas, não quero. Mas eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, em todas as áreas. E o Senhor, para Ele, é perfeito em tudo que Ele faz. Então, não quer dizer que, gente, eu já ouvi várias histórias da pessoa, ah, mas porque na minha família ninguém fica casado. Não quer dizer que isso aconteceu nessa família, que vai acontecer com você também. Tem uma frase que eu gosto muito. O legado da sua família não é o seu legado, reconstrua o seu legado. Amém! Não é porque os meus pais têm um casamento perfeito, que eu vou ter um casamento perfeito. Ou não é porque os meus pais não tiveram casamento, ou porque eu não sei nem quem é o meu pai ou quem é a minha mãe, que eu não vou ter um casamento perfeito. Se você estiver enraizado no pai, buscando no Senhor, vai acontecer. É perfeito? Não! Mas vai, vai, gente. Vai acontecer. As coisas do pai, o relacionamento, o casamento, é uma escolha diária. Todos os dias eu escolho amar o Léo. Todos os dias eu escolho perdoar o Léo. Todos os dias eu escolho escutar ele. Amém! Então, todos os dias. Gente, dá uma dica, casa, hein? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus! É muito assunto e o nosso tempo não dá. Tá acabando? É! Não dá, mas a gente vai marcar uma outra sinergia pra falar que tem muito assunto e a gente não para. Tá, gente? Foi muito bom, gente, esse tempo. Gente! De que isso é? Tô chocada, já acabou. Por favor, Moisés, libera mais tempo em nome de Jesus do que tá bom, Moisés. Gente, foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O próximo dia a gente vai voltar, se Deus quiser, tá? Então, tchau pra vocês. Até o próximo! Olá, queridos! Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Pra nós é um privilégio enorme de estar mais uma vez falando da Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer à meditação de todos nós um texto que está no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 4, e nós vamos ler alguns versículos, talvez uns dois, três versículos aí. Segundo livro dos reis, capítulo 4, versículos 1º, 2º, e vamos ler também o versículo 3º. Está escrito assim, Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus dois filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, disse ele, vai, pede emprestado as vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiverem cheias. Queridos, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, e eu quero compartilhar algo da parte de Deus a todos nós, todos vocês que estão nos dando a honra com essa audiência maravilhosa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. O Livro dos Reis é um livro histórico dos filhos de Israel, da nação de Israel. E o Livro dos Reis trata, pelo menos, de vários profetas, mas eu quero citar pelo menos dois deles. O profeta Elias, no primeiro Livro dos Reis, e o seu sucessor, o profeta Eliseu. Havia uma profecia sobre o profeta Elias, que o seu sucessor, ele mesmo falou isso com Eliseu, que se Eliseu o visse sendo tomado de si, ele podia pedir o que ele quisesse. E Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E então, o que nós vemos na Bíblia é que o profeta Elias, ele operou, claro que através do poder de Deus, nove grandes sinais. E o profeta Eliseu, por sua vez, como ele pediu porção dobrada, ele operou 18 sinais. Um deles aconteceu até mesmo depois que ele havia morrido. E um desses sinais é esse que eu acabei de ler. Havia uma mulher em Israel que o seu marido era servo dos profetas. Era sim, servo dos profetas. E esse homem morreu. E a dificuldade chegou, deixou a sua esposa em terríveis situações e em situações precárias, dívidas muito altas. Tanto é que nós lemos aqui que o credor chegou e queria levar os dois filhos. Isso era uma cultura da época em que, quando alguém não tinha condição de quitar uma dívida, esse alguém poderia tomar posse dos filhos e esses filhos iriam trabalhar até quitar a dívida que o pai ou que um parente próximo havia deixado. No caso aqui, o seu pai. E os filhos dessa mulher estavam apavorados, assim como também essa mulher estava apavorada. Mas é bom lembrar que essa mulher era uma serva de Deus, assim como também o seu marido era um servo de Deus. Circunstâncias na vida sempre acontecem. Interpeles na vida podem acontecer. Não estamos livres disso. O certo é, aconteceu na vida dessa mulher, como pode acontecer na minha vida ou na sua vida. E aconteceu com ela. E ela então foi recorrer ao homem de Deus. E quando ela chegou ao profeta Eliseu, ele perguntou para ela, o que eu tenho com isso? O que eu hei de fazer por você? E ele faz uma pergunta para ela, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela tinha um pouquinho de azeite dentro de uma vasilha. Então o servo de Deus, movido pela fé, ele manda essa mulher pegar vasilhas com as suas vizinhas emprestadas e entrar para sua casa e começar a despejar azeite naquelas vasilhas que estavam vazias. Para a surpresa dessa mulher, se você continuar lendo esse capítulo 4 de 2 Reis, você vai ver esse fato. Para a surpresa dela, ela começou a despejar azeite em uma vasilha, encheu e o azeite não parava. Despejou na segunda, a segunda também encheu e o azeite não parava. Despejou na terceira e assim consequentemente. Encheram-se todas as vasilhas que estavam ali. Então ela voltou no homem de Deus e perguntou, olha, eu fiz como o Senhor mandou, o que eu preciso fazer agora? E aquele homem de Deus, profeta Eliseu, falou assim com ela, vai, vende todo aquele azeite, paga as suas contas e vive do resto. E assim foi. Ela voltou, vendeu aquele azeite, que era uma especiaria cara para a sua época, pagou as dívidas e viveu tranquilamente ela e os seus filhos do resto. O que eu quero dizer com essa palavra? Qual a lição de Deus para nós através dessa palavra? A provisão de Deus para as nossas vidas. Deus sempre provê algo para nós. Quando a gente pensa que está tudo acabado, quando a gente pensa que não tem mais solução, quando a gente pensa que não tem mais jeito, Deus nos surpreende. E eu quero te dizer nessa hora, talvez você esteja numa situação assim, uma situação desesperadora, mas eu quero te convidar, acredite no Senhor, confie em Deus, confie nos profetas que Deus tem levantado nesses últimos dias. Tão somente confie, e você verá a ação de Deus e a providência de Deus para a sua casa. Nesse momento, talvez, eu estou falando para alguém que esteja desesperado por uma situação. Eu quero te convidar nessa hora, confie no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, deposite a sua fé no Senhor, tão somente espere, e você verá a recompensa daqueles que creem no Senhor. Você verá que a sua fé tem um valor extraordinário e que Deus vai agir segundo a sua fé. Se você crer nisso, eu quero te convidar a orar comigo nessa hora e crer na dependência de Deus, e crer na sustentabilidade de Deus, e crer na providência de Deus. ore comigo. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que estão conosco. Pai, e quem sabe, estou falando nessa hora, há pessoas que estão apavoradas e não sabem o que fazer no dia de amanhã. Não sabem, Senhor, o que fazer, porque as contas chegaram, acumularam, e todas as forças se minguaram. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que assim como o Senhor agiu na vida dessa mulher e trouxe providência e provisão para ela, eu quero te pedir que o Senhor traga providência e provisão para essa família que está orando conosco agora. Senhor, tira toda a preocupação, tira toda a ansiedade, tira toda, Senhor, turbulência, e eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que faça brotar um milagre nessa casa e nessa vida. Pai, nós confiamos no Senhor e nós continuaremos glorificar o Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e que essa palavra sirva de alento ao seu coração. A Igreja Assembleia de Deus Caratinga convida a todos para celebrar seus 85 anos de história. A Glória do Senhor De vinte e um a vinte e quatro de julho Participação de Eliane Oliveira Pastor Gilmar Fiusa Pastor Elio Enay Maia Estela Laura Pastor Genival Bento Pastor Elienay Cabral A Lugiana Pastor Nilson Gomes Pastor Josué Martins Pastor Abieser Apolinário Roséias de Paula A Glória do Senhor Assembleia de Deus Caratinga Pastor Presidente Pastor Presidente Elizeu Ferreira Coelho A Lugiana Pastor Gilmar F owed Pastor Ben A Lugiana y E